E... Fala galera, beleza? Vou tornar aí dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando a nossa seriezinha aqui, velho. Olha lá, olha que bacana, olha que legal. Jeannie de Force Speed Hit. Mano, Silingüentes, a gente tá na reta final do jogo, eu tenho que pegar nível 30. Pra pegar nível 30 de reputação só à noite, mas é o seguinte, tem umas corridas do Dex pra fazer. Então eu vou fazer as corridinhas do Dex aqui antes de correr atrás do nível 30, mano, porque ali nós vamos sofrer bastante, tá ligado? E basicamente é a reta final do game, meu parceiro. É, mano, você que tá achando que não, você está enganadinho, cara, porque é a reta final do game, mano. Na verdade, reta final não, né, Sipak é a última missão, inclusive. Mas vamos entrar aqui. Simplesmente o jogo quer que eu gaste dinheiro no jogo, né? Mas eu não vou gastar dinheiro no jogo. Vamos lá? História das pistas experimental, velho. Vamos lá fazer a corrida experimental, então. Corrida nova que ele quer botar no showdown, mais uma das pistas. Se eu não me engano, são 5 pistas que ele quer botar no showdown. Acho que tinha travado, né, mano? Já tava triste aqui, velho. Bambu é o nome da corrida, vamos lá. Vamos nessa. Bora, tá valendo, hein? E agora, hein? Como é que vai ser? Será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai perder? Os caras é bom, hein? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, viu, meu irmão? Cheio de bola. Caraca, velho. O cara que tá em primeiro ali, o carro dele é bom, né? Anda bem, anda bem. Mas, humildemente falando, começar o vídeo com um restart não vai ser nada simpático, viu? Porra, era a minha chance de grudar nesse cara, velho. Aí, quando eu acho que vai dar certo, dá errado, né? Inacreditável, mano. Mano, o carro dele é muito forte, velho. Mano, é nem questão de escapar fácil, mano. A questão é que eu não consigo chegar no cara, mano. Mano, ali da liderança, o carro dele é muito rápido, mano. Você falou que com o motor curtinho, eu adaria, né? Seu carro 270, os caras 244. Que porra de carro 244 é esse, velho? Esse carro aí é uns 320 aí, tranquilo. Nossa, mano, peraí, velho. Que acabou, vou reiniciar. Que bagulho deu merda aqui. Essa curva fechada é de cair o cu da bunda, né, mano? Nossa, começar o vídeo já com restart não é nada simpático, né, velho? Mas também no tempo do jogo, né? Quando o jogo quiser. Obrigado, viu? Aquela BMzinha ali da frente, mano. Tem uma BMzinha ali na frente, que é ela que tá fazendo o estrago, velho. Eu achei que era o Porsche. Sai, miro! Falou que inconveniente, velho. Ah, era o Porsche, era o Porsche. Beleza, tomamos a frente. Mano, o Porschezinho do cara é brabo, tá? Tô achando que é carro ruim. Beleza. Porra, bem que ele podia dar uma batidinha de leves ali, né, velho? Beleza. Ó, tranquilo, não tô olhando pra trás não, meu parceiro. Apesar do Porsche do cara ser um absurdinho, né? Tomar cuidado aqui na frente, né, mano? Aqui não aparenta, mas essa curva é muito fechada. Olha a meleca, olha a meleca. Olha a meleca, olha a meleca. Calma aí, meu filho, não bota a pressão não, que o cara já tá na minha bota aqui, o Zé Ruela. Tá tranquilo, tranquilo, suave. Ah, aqui é GG, né? Aqui acabou. Suave, mano. Beleza, velho. Mas vou falar pra vocês, mano. Embaçadinho, hein? Embaçadinho, não foi simpático não, mano. Nossa, ele, a Lola e a Bela ali, não sabia quem ia ficar na frente, né, velho? Bom, experimental, mais uma corrida concluída, pagou bem. E ele vai ligar pra nós, será já pra mandar a terceira pista? Ou será que não? Ou será que eu posso ir tranquilamente lá pra garagem? Se eu sair à noite? Pelo jeito, então... Mano, peraí, deixa eu dar uma olhada. Pronto, agora eu consegui olhar. Pra ver se tem mais alguma coisa aqui. Eventos, atividades, eventos. Deixa eu tirar assim, mano. Deixa assim ficar melhor de ver. Nada por enquanto? Então eu vou fazer o seguinte, mano. Vou pra garagem. Vou ficar até amanhã também esperando a boa vontade do cara me ligar pra fazer corrida noturna, né, mano? Corrida noturna não, as corridas é aquele que é que eu faço. Então vamos lá pras corridas noturnas já, mano. Tentar formar um pouquinho de RP. Faz tempo que a gente não dá uma formada de RP, a gente tá nível 23. Eu preciso de mais... Pelo menos aí uns 4 níveis aí, né, mano? 4 níveis não, né? Preciso de pelo menos mais uns 7 níveis. 6 agora, né? Mais ou menos 6. A gente tem peças novas aqui. Esse carro aqui vai pra 297. Fica bom. 212 mil de grana tá bom também. Colocar 302 aqui, ó. Beleza. Sempre importante a gente dar uma olhada, né? Tá vendo? Eu vou perder um pouco de aceleração. Aqui eu perco mais. Aqui eu perco menos. Então eu vou botar esse aqui. Sistema de exaustão. Aqui eu ganho de novo. Então eu vou botar esse aqui. E agora é hora de ver o que eu tenho aqui. Nada novo. Nitro, pelo amor de Deus, né? Um tanque de 9LB. Bem melhor. Dura mais tempo. Suspensão, né, velho? Cara, suspensão eu vou deixar o original. Pneu eu vou deixar o original. Isso aqui melhora a embreagem. Isso aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui de novo. Diferencial de pista ele aumenta um pouquinho. Melhora pra mim. Então, beleza. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Eu consigo... Eu queria um bagulho que eu conseguisse dar porrada, né, meu irmão? Não, que te reparo, mano. Que te reparo, dane-se. Eu queria alguma coisa que eu conseguisse dar, mano. Tipo, o policial vem, eu aperto e ele... Tá ligado? Mas não tem. Então, bora lá. Isso aí é a noite. Hora de se divertir no perigo da noite, meu parceiro. Vamos lá. A gente tem uma corrida nova aqui. Oito mil de RP, velho. Bora. Ah, agora, mano. Depois, depois, mano. Agora eu tô meio ocupado aqui, porque, né... Isso demorou muito pra me ligar, mano. E aí, agora eu quero fazer umas corridas noturnas aqui. Lembrando, guys? É sempre importante lembrar uma coisa. Uma coisa que é importante de lembrar, é claro. Falta, se eu não me engano, três corridas do Dex pra fechar. E a gente tem que... A gente tá pela última missão também. Então, falta bem pouco pra gente zerar o jogo. Need for Speed Hit. Depois tem a seriezinha do Unbound, né? Mas acho que entre a série do Unbound e do Hit eu vou dar uma parada de jogo de carro por um tempo. Trazer uma outra série diferenciada pro canal. E assim que eu terminar o Watch Dogs 2, eu vou ficar só com essa série desse jogo por enquanto. Produzindo outros tipos de conteúdo também pro canal. Por isso que a gente já tem bastante série no canal, né? E aí, mais pra frente eu volto. No Unbound e tal. Vambora, vai. Vamos ganhar essa daqui, mano. 8 mil de RP já é bastante pra nós, mano. Óbvio que eu preciso de muito mais, né? Mas... Esse pack 8 mil já me leva pro... É, já me leva pro nível 24, velho. Eu devo dar uns 100 mil, mano. 100 mil pra mais de pegar o nível 30, tá ligado? Beleza, vamo lá. Ele tá aqui. Beleza. Mano, eu perdi a mão do carro aqui na descida, hein? Eu pensei em fazer... Coletar RP em live, mano. Mas muita gente não entra, né? Na live pra... Pra acompanhar a série. Então... Eu decidi... Fazer por aqui mesmo pra gente ir jogando junto, tá ligado? Eu não quero, tipo... Parar nível 24, do nada. Vocês abrem um vídeo pra nível 48, tá ligado? Eu quero que vocês vejam a gente pra progressão junto. Vocês participem nesses momentos. Eu acho legal. Agora eu vou falar pra vocês de coração, hein? O segundo lugar ali tá na bota também, né? Convenhamos que não tá sendo nem difícil pra ele, né? Visto que eu não tô conseguindo manter meu carro na pista. Beleza. Show de bola, véi. Show de bola. Show de bola. Beleza. Vamo lá. O que que é essa corrida daqui, véi? Deixa eu dar uma olhada aqui, véi. O tenso é que eu não consigo clicar sem olhar, mano. Aí fica meio ruim pra eu ver, tá ligado? 6 mil de RP aqui, ó. Bora lá. Nível 25 neles, hein, mano? Dá pra dar ali o nível 25. O que que vocês acham, hein? Nível 25 aí já, hein? Pegar um nível 25 já fica boladão, aí falta o quê? 5, mano? Faltavam 6, já vamos pra 5, véi. É, meu parceiro. Aí quando você piscar, meu truto, acabou o jogo, véi. Bora lá. Vamo nessa. Começou. Beleza. Nós fizemos só a noite, não. Você fez a minha, meu parceiro. Sabe por quê? Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Aqui nessa região, você não vai me pegar, véi. Você pode ter certeza, meu truto. Você só tá gastando gasolina, mano. Correndo atrás de mim aqui. Vou pegar e fugir a primeira. Quer dificultar, meu príncipe? Bora dificultar, meu irmão. Você acha que eu estou o quê? Com medinho de você, meu querido? Com medinho? Ah, rapaz. Vambora. Quero é pegar nível 4 hoje, mano. Quero multiplicar isso aí por 4. Quero, mano. Levar pra garagem no vídeo de hoje, mano. Nível 27, 28. Aí nós vamos tá GG, hein, véi. Colado no fim do jogo. Coladinho, mano. No fim do jogo vai tá assim, ó. Ali e nós aqui, entendeu? Do lado. Pode tentar, meu príncipe. Eu tô aqui, ó. É circuito, véi. Só você andar em um circuito aí que você vai me achar. Já fugi de novo, mano. Mas vocês tão mole, hein, meu parceiro. Tá mole, hein, meu parceiro. Bom, vou fazer um comentário meio lógico. Eu tô com nível 2. Se eu ganhar 6 mil de RP, ele tem que me pagar... Quanto? 12, certo? Isso é seguindo a lógica, né? Agora, se ele vai seguir a lógica, é outros 500. Ô, seu polícia, vocês tão muito fracos de motor, hein, mano. Saiu aqui. Tadinho do policial, mano. Tá mais perdido que sei lá o quê, véi. Opa, licença. Bom, a gente já botou uns policial na bota aí, véi. Vambora. Não é possível que eu vou fugir de novo, né, mano? Vou continuar andando em círculo aqui com os caras aí. É isso que eu quero, príncipe. Quero que você venha a milhão, véi. Só bora, família. Nível 3. Nível 3. É isso que eu quero, mano. Até me arrumar aqui na cadeira aqui. O que eu quero é nível 3. Quero nível 4. Opa. Tô até indo pra trás aqui, mano. Vocês me perderam, mano. Mas eu tô aqui, mano. Eu tive ali o tempo todo e só você não viu, né? Aqui, pô. Oiê. Vamos lá, família. Vamos lá, vamos lá. Andando em círculo, vai. Dançando. 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 Vamos lá, vamos lá, vai. Tô aqui, pô. Bora lá, guys. Meu Deus, esses caras... Esses policiais são meio malucos, né? Nossa, eu me lasquei. Caraca, velho. Eu quase me lasquei, mano. Mas ali eu ia me lascar muito, assim. Meu nível... Tem olhos em mim, mano? Beleza. Se tu tem olhos em mim, eu vou acreditar, hein? Eu não eliminei ninguém. Ele bateu o carro. Não bota isso aí na minha conta, não. Que eu não sou responsável, não. Deixa os caras virem na bota, deixa os caras virem na bota. Não tem olhos em mim, mano. Easy demais, hein? Easy demais. Bora descer e continuar essa perseguição marota. Bora. Guys, eu tô aqui o tempo todo, velho. Só vocês não tão vendo. Vambora. Fala, guys. Voltamos, mano. Eu fiz um corte, sempre que eu fiquei uma cotinha ali, ó. Mas, mano, farmamos nível 4. Falta 4 mil pra pegar. Esses 4 mil eu vou fazer a corrida agora. Vou fechar no nível 27. E aí a gente, no próximo vídeo, mano, a gente dá mais andamento aí também pra pegar esses RPs. Até porque precisa, né? Pra gente finalizar o jogo. Mas, ó. Vamos ver como é que ficou. Ué? Mano, não faz sentido, velho. O jogo fala que eu tô nível 26 pra 27. E o jogo... Mano, eu não sei de mais nada, velho. O jogo é maluco, mano. Mas, bom, beleza. Vamos parar nível 26. Eu vou fazer mais uma corrida noturna pra pegar o nível 26. Pra mim tava nível 27. Mas tudo bem. Ou talvez eu tenha visto errado. Anywhore. A gente avançou bastante, né? A gente acha que tava nível 23, mano. E aí eu vou fazer agora mais uma corrida noturna. Se der 4 mil, tá bom? Beleza. Dá a mesma quantidade de Juntz. Já me salvo o dobro do que eu preciso. E aí depois, guys. A gente vai pra... Eu vou fazer mais uma corrida lá do Dex. A gente vai ficar por duas corridas do Dex. E 4 níveis. Vamos botar assim, né? Pra gente pegar o nível 30, né? Sendo 27, 28, 29. E aí o 30, né? Não falta muito. Deixando muito claro isso pra vocês. Não falta muito. Esse jogo aqui eu pretendo trazer em live, né, mano? Pra gente também fechar o 100% dele junto. Deixa eu dar uma resenha aqui. Licença. Não, meu príncipe. Eu não quero pegar isso aí não, entendeu? Deixa eu fazer essa aqui. Só pra formar os pontos necessários. Bora. Vai começar, hein? Um... Foi. Bora. Beleza. Show de bola. É isso aí, velho. Vamos pegar esses 8 mil pontos aqui. Que a gente fica legal pra caramba. Mano, eu tomei a mesma batidinha no mesmo lugar do carro e no mesmo lugar da pista. É uma loucura, né? Beleza. Ai, caraca. Segura. Segura. Tá. Vamos nessa. Vamos nessa, guys. Volta... 35% da corrida pra acabar. Volta mais suave. Não falta muito. Vamos nessa, guys. Segurou. Driftou aqui, ó. Bora. A última missão desse jogo, pelo que eu lembro, ela é um pouquinho difícil, tá? Então... Sei lá. 500 metros. Beleza. A gente tá a 32 agora, guys. Deixa eu pegar aqui e abrir... Essa tá porcaria aqui, que eu não consigo abrir fácil. A gente tá a 32 mil de IP pra pegar 27. Então, mano, no próximo vídeo a gente vai tentar farmar mais 70 mil pra gente pegar 28, 29. A gente faz provavelmente o que vai ser... Mano, você não vai me alcançar, você sabe, né? Tô bem rápido pra você me alcançar, galera. Ops. Acho que eu errei uma entradinha aqui sem querer. Ó o seu polícia aí, ó. O seu polícia é ligeiro, mano. Ele sabe onde é a minha garagem, velho. Ele quer ficar rondando aqui, ó. Beleza. Entramos na garagem. Fim da noite. É, para a gente se divertir, mano. Me diverti muito. É. Bora lá, guys. Bora fazer mais uma coisa do Dex. A gente finaliza. Tamo chegando, hein? Tamo chegando nível 30 pra última missão. É, meus amigos. Esse jogo é mais curto, né, cara? Isso é uma coisa que me decepcionou muito no Hit. Eu esperava muito mais dele de história do que... Mas isso não é uma análise dessa gameplay, não. Isso é uma análise geral do que eu já tinha jogado antes juntando com essa aqui, tá ligado? E assim, vamos ser sincero? Meio meme você ter que abrir missão através de RP, né, mano? Mas tá bom. Bora. Fazer o que pode ser aí a... A gente penúltima corrida do Dex. Finalizar o vídeo de hoje. E depois, mano, a gente fica pelo... Ai. A gente fica pelos RPs aí. Ô, Katsu. Próximo vídeo, mano. Eu vou tentar, não garanto. É... Pegar nível 29, mano. Se eu conseguir pegar nível 29... Aí a gente faz... Pega o nível 30 e faz a última missão. Pode ser o último vídeo, né? Se tudo der certo, se tudo sai como eu tô calculando. Se não sair também, bebê. Paciência e vida que segue. Beleza? Vamos lá. Potencial. Bora. Mais uma missão. Agora a do Dex. Bora, Dex. Bora, filho. Tenho a vida toda, não. Obrigado, viu? Solucinho, hein, velho? Tô com soluço. Toda vez que o Voltor tem soluço na gameplay, ele ganha. Então, bora. Bora nessa aí. Que negócio é louco agora, hein, filho? Agora o negócio azedou aí pro Dex. Irmão, se tu quer entrar na minha frente, tu tem que aguentar a pressão, bebê. Senta a pressão, bebê. Agora, filho, aqui, ó. Se liga aí, ó. Bora lá. Beleza. Show de bola, hein, velho? Show de bola. Vamos fazer o S. Porra, tá de sacanagem, mano. Mano, olha o tamanho dessa pista, mano. O cara botou a pista de nós todos aqui também, né? Dei QP aí, meu parceiro. Vamos lá. Aqui é a reta. Cara, eu fiquei curioso pra ver quantos porcento vai terminar a primeira volta. Vamos ver. Provavelmente 33, aqui, meio. Beleza, 33 e meio. Por que 33 e meio? Não faço ideia. É que não faz sentido nenhum ser 33 e meio. É 33 e um número ali, né, velho? Olha só. Olha só. Agora, trabalha o seu caminho. Bora. Seja bem! Keep and go? Então keep and go, velho! Eita porra Calma aí, mano Bora Caraca, eu errei um pouquinho ali a saída, mano Achei que dava pra ir reto Vamos via leve curva Vamos embora Ó, agora sim o nitro melhorou, pô Agora é um nitro de verdade, velho Agora é um nitro, né Agora eu posso chamar de nitro Chegando ali dentro, meu irmão Você não tá nem perto de ter pra dar liderança Pô, vai ser muito massa Se no próximo vídeo a gente conseguir pegar O nível 29, hein, velho Aí a gente faz só as corridas noturnas Já que a gente vai ter terminado as corridas do Dex Vão ficar só as corridas noturnas E ficando só as corridas noturnas, guys Aí é só por ela que a gente fica, mano De fazer De fazer a última missão Que é derrubando a lei Bora Segurou Beleza Bora Bora Que acabou, hein Ixi, mano A última, então Ih, cara Calma aí que eu buguei A próxima é a última, então Então fechou, então, mano Pelo que eu entendi, é, né Mais 45 mil de grana Então fechou, mano Tamo bem de grana Tamo bem de De RP Dá pra melhorar Óbvio, né Concluímos Potencial E é isso, velho Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtirem o vídeo de avaliar Tamo junto Fiquem bem Um forte abraço Um ótimo início de semana pra todos nós E eu fui Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho